Nos quatro anos do Parador Pub, a voz e a alma do TNT, Charles Master e Banda. Sábado, dia 6 de janeiro, no Parador Pub, Charles Master e Banda. Venha para o aniversário do Pub mais querido de Tapes. Parador Pub. Tapes é contemplada com a maior reserva de butiazais da América Latina. Com mais de 70 mil árvores de butiaz. A Lagoa TV vai exibir uma série produzida pelo programa Terra Sul em parceria com a Embrapa. Sobre a Rota dos Butiazais. A primeira parte da série tem por objetivo mostrar a cultura por meio do uso sustentável. Agora vamos falar da Rota dos Butiazais. Na primeira de uma série de quatro reportagens. O butiaz é uma fruta bastante tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Mas quando o assunto é oferta, aí a situação muda. Algumas palmeiras estão até ameaçadas de extinção. Mas nem tudo está perdido. Um trabalho de pesquisa realizado aqui pela Embrapa Clima Temperado tem estudado essa frutinha e busca promover a conservação das palmeiras através do uso sustentável. Quatro espécies de butiazeiros foram classificadas como criticamente em perigo em levantamento da Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul em 2014. O corte ou transplante dessas árvores é proibido no Estado, um dos poucos com legislação específica sobre o tema. E onde há um trabalho de regularização ambiental para o uso sustentável. A legislação do Rio Grande do Sul exige esse cuidado, que existam procedimentos definidos e atos administrativos para que seja feito extrativismo, cultivo, exploração, transporte, comercialização de plantas nativas. E também os butiazes se inserem nesse contexto, especialmente por serem espécies ameaçadas de extinção. Mas apenas os esforços legais para se evitar que essas plantas desapareçam da paisagem não são suficientes. Por enquanto, os butiazes ainda têm baixo valor comercial, o que os torna bastante vulneráveis. Só que para a pesquisa, a importância dessas palmeiras vai bem além disso. Áreas com butiazeiros como estas são chamadas de butiazais ou palmares. Na Fazenda São Miguel, no município de Tapes, existem mais de 70 mil árvores em área com pouco mais de mil hectares. Uma exceção. O que se vê aqui, hoje o butiazal mais antigo e preservado do Brasil, um dia já foi realidade em várias regiões do Bioma Pampa. Pode ter alguma planta aqui que ofereça a cura de alguma doença. Enfim, é toda uma riqueza que está sendo preservada. Não é só o butiazal. O butiazal por si só já é maravilhoso. Mas na própria copa do butiazal vivem muitas plantas, vivem muitos animais também. Há indícios de que o butiazal era consumido por quem vivia aqui nesta região há mais de 8 mil anos. Pela grande presença que teve no passado, o butiazal dá nome a vários municípios do Rio Grande do Sul. Santa Vitória do Palmar, Palmares do Sul, Palmeira das Missões, São Pedro do butiazal e butiazal são os exemplos mais óbvios. Mas tem também o município de Jiruá, batizado com base em palavras usadas pelos indígenas para se referirem às palmeiras. Para você ter uma ideia, das 20 espécies conhecidas de butiá, 18 estão no Brasil e 8 aqui no Rio Grande do Sul. São árvores como estas, da família das palmeiras, presentes nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Essas árvores estão cada vez mais pesquisadas. Ainda assim, ainda falta bastante coisa para se descobrir sobre elas. Falta muito sim, porque nós começamos há poucos anos a estudar o butiá. Então nós da Embrapa, de várias universidades e também da Fundação Zoola Botânica do Rio Grande do Sul, temos desenvolvido projetos de pesquisa para conhecer, para aumentar o conhecimento associado ao butiá. Mas o que a gente conhece é muito pouco, em vista da grande diversidade que existe, dos ecossistemas de butiá-zais. Em todos os tipos de butiá, ainda falta saber os aspectos sobre germinação, polinização e frutificação. Os pesquisadores também têm dúvidas, por exemplo, sobre a grande variação entre tamanho, cor e o sabor doce, amargo e azedo nas frutas, inclusive dentro da mesma espécie. Dentro de cada uma dessas espécies, tem uma variação genética muito grande. Então tem frutos de várias cores, de vários tamanhos, frutos mais doces, menos doces. As plantas demoram para se desenvolver. Levam no mínimo seis anos até os primeiros frutos. Isso dificulta o trabalho da pesquisa. O que se sabe até o momento é que o butiá-zê é uma das poucas palmeiras tolerantes ao frio e à geada. Depois que começa a produzir, dá frutos todo ano, por mais de 200 anos. A época vai de novembro a abril. Cada planta pode produzir até 15 cachos, dependendo das condições do ambiente, da idade e da genética. E cada cacho suporta até 20 quilos de butiá, cada um, dependendo da espécie. As frutas variam entre amarelo, laranja e vermelho quando maduras. E possuem até 70% de uma polpa bastante fibrosa. Dentro da fruta, ainda há um coquinho, onde estão as sementes ou amêndoas. Elas também são comestíveis e eram bastante apreciadas pelos povos indígenas da região. Os butiá-zeros podem ser bem altos. Os maiores chegam a 12 metros e com folhas de até 3 metros de comprimento. Mas tem os baixinhos também, como o da espécie butiá-lalemante. Chamados de butiá-anão, não ultrapassam um metro e meio de altura. Que são os butiás... As plantas são bem baixinhas, não tem o tronco aparente, as folhas saem direto do chão, os cachos são bem pequenininhos. Temos outro, que é o butiá catarinenses, que ocorre no litoral norte e que entra Santa Catarina dentro, que as plantas são menores também, não são anãs, mas são pequenas. Os cachos não passam muito desse tamanho, os frutos são pequenininhos, mas super doces. Nós temos o butiá odorata, que ocorre em todo o litoral médio do Rio Grande do Sul. Ele entra pelo Uruguai, que é onde a gente tem o maior conhecimento, tem grandes butiásais em TAP, em Santa Vitória do Palmar. Tem também o butiá iatai, que é lá na região das missões, que tem frutos que são com um pouco menos de fibra do que o nosso e que tem os frutos bicudinhos e de tamanho grande. A sorte é que tem bastante gente pesquisando butiá e a cada dia se descobre algo novo. Segundo este pesquisador, engenheiro de alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a concentração de vitamina C nos butiás chega a ser maior do que a de frutas como a laranja e o limão. Na polpa do butiá iatai e na polpa do butiá catarinenses, tem um alto teor de vitamina C. Em torno de 68, quase 70 miligramas por 100 gramas no iatai e em torno de 50, 56 miligramas por 100 gramas no catarinenses. Em relação ao que os órgãos relacionados à saúde identificam, a vitamina C é presente nos butiás. Tanto que a gente analisou quanto na própria referência biográfica dos outros tipos de butiá são muito acima. Mas variações ocorrem entre diferentes tipos de butiá. O butiá iatai tem maior potencial de extração de polpa. Então, de um quilo de fruta, consegue ter mais polpa do que em relação ao catarinense. Por outro lado, o catarinense tem um perfil lipídico, ou seja, gorduras que têm muita gordura. Em relação aos outros, tem mais que o dobro de gordura. Os butiás ainda contêm carotenoides, que retardam os processos inflamatórios e de envelhecimento. E tem mais potássio do que a banana, nutriente que regula o funcionamento do organismo. Os frutos são consumidos ao natural ou em sucos e geleias, principalmente. No Rio Grande do Sul, a cachaça de butiá é muito tradicional. Nos últimos anos, houve o incentivo à criação de novas e diferentes receitas. Imagina comer doces como estes. E tem quem se arrisque, inclusive, a fazer pratos salgados. Que tal um crepe de butiá? Vai da criatividade de cada um. E aí E aí E aí